Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um conteúdo e hoje o conteúdo é bem bacana e importante para vocês Oi meus amigos, deixe o seu like, deixe o seu joinha por favor se inscreva no nosso canal ative o sininho para você receber mais conteúdos hoje eu estou aqui para falar de um problema que muitos de vocês têm inclusive eu tenho que é atirar no seu quintal muitas vezes você não sabe para onde atirar porque você sabe que se você atirar você vai estragar alguma coisa então para você não estragar a sua parede não incomodar seus vizinhos para que você não tenha dor de cabeça vou mostrar para vocês aqui como vocês devem fazer a parabá é muito simples é muito barato primeira coisa você tem que ter um galão um galão plástico preferência um galão que seja uma camada dura de plástico porque o plástico quando você fura ele ele faz tipo um funil dificilmente esse projétil vai voltar para trás então você vai furar ele ali você vai deformar ele ali mas geralmente ele não vai voltar ok? e dentro desse galão desse balde o que você achar melhor aí disponível você coloque areia ou se você não tiver areia coloque terra se você não tiver terra coloque outra coisa que absorva o impacto tá bom? isso é muito bacana eu tenho aqui em casa achei um galão que estava jogado vamos dizer aqui no quintal e enchi de terra molhei posso usar a bocuda que a bocuda tem força pra caramba ele fica lá não faz tanto barulho não incomoda ninguém e não tem o perigo desse projeto eu retornar em você tá bom? a não ser que a sua carabina seja muito fraquinha eu acredito que aqui ninguém usa carabina fraquinha né? mas se você utilizar uma carabina fraca vamos dizer assim abaixo de 600 fps você pega um galão de menor espessura ou seja o plástico seja mais fino aí fura esse plástico e não volta detalhe sempre coloque água nessa terra ou nessa areia pra que ela fica bem consistente vocês vão ver que vai ficar muito jóia aí e espero que tenham gostado desse conteúdo muito obrigado até a próxima pessoal olha como vocês podem fazer uma para bala ou um negócio pra suportar o chumbinho sem retornar a coisa parecida tá? isso aqui é um latão de lixo que eu reaproveitei tá? isso aqui é reaproveitado e é bem grosso né? eu coloquei terra dentro ó tá? coloquei terra dentro então eu posso atirar ali ó que fure essa chapa e fique lá dentro pra ficar melhor ainda eu coloco água deixo bem molhada ó tá bem úmido aqui que absorve mais ainda e não faz tanto barulho não incomoda os vizinhos tá? e você pode atirar de boa assim você não estraga a sua parede e fica show ó você pode atirar de boa